Mas hoje a gente ainda vai ver mais um pouquinho de Romanos. Eu espero que os irmãos tenham aprendido muito durante esse tempo. Conforme diz para os irmãos certa vez, se toda a Bíblia se perdesse e nos restasse apenas a Carta Romanos, nós teríamos quase todos os ensinamentos básicos da fé cristã. Nós teríamos quase tudo o que a gente necessita, só na Carta Romanos. A gente tem a Bíblia dos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João. E a gente tem também Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, que conta como a Igreja surgiu. E logo em seguida vem a Carta Romanos. Ela vem logo em seguida por causa da sua importância doutrinária e teológica. A Carta Romanos vem em seguida por causa da sua importância. Não porque é uma das maiores cartas de Paulo, nada disso. Mas por causa da sua importância doutrinária. E hoje nós vamos estudar um pouco a respeito... Vamos fazer um resumo bem resumido da Carta e vamos aprender um pouco mais com a Palavra de Deus. Vamos fazer uma oração, então, pedindo que Deus abençoe a nossa manhã, pedindo que o Espírito Santo nos ensine nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um pouquinho. Nós estamos aqui reunidos nessa igreja, nessa casa de oração, para poder aprendermos a Tua Palavra. Ó Pai, que Deus Espírito Santo seja o nosso professor aqui hoje em nós. Que o Senhor, meu Deus, venha nos ensinar. Que o Teu Espírito venha abrir a nossa mente, meu Deus, e revelar a Tua Palavra a todos nós, ó Pai. Nós oramos agradecidos ao Senhor pela oportunidade que estamos tendo aqui de aprender agora a Tua Palavra. Que o Senhor dê o crescimento dessa Palavra no nosso coração, para que nós possamos praticar, e através da nossa prática, o Teu nome seja glorificado, por todos que nos conhecerem, por todos que visualizarem Deus através da nossa vida. Pai, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Bom, eu trouxe aqui alguns produtos, irmãos, e eu quero compartilhar com vocês o que são isso aqui, tá bom? Você pegou um live aí já, por favor. Pode ir passando ali, na hora que eu for falar, você vai entendendo aí, então tem que passar. Irmãos, esse aqui, esse aqui que está na minha mão, esse é o quê? Para você, né? Todo mundo sabe. Só que esse aqui, irmãos, não é um travesseiro para o pé. Ok? Para você, irmãos, ter recebido, não é um travesseiro para o pé. Esse travesseiro, ele foi orado. Esse travesseiro, ele foi ungido. E esse aqui é o travesseiro do sonho profético. Quando você doa e sofrer esse travesseiro, porque lá em Joel, o doido, de novo, está escrito, que até os velhos teriam sonhos, sabe disso? Até os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, eles profetizarão. Irmãos, e esse aqui, é o travesseiro do sonho profético. Quando você dorme todos os dias sobre esse travesseiro, você já acorda profetizando, você já acorda falando em livros, você é curado. E hoje, irmãos, esse travesseiro do sonho profético aqui, aquilo está ali para ver, ali, olha, está no preço de 150 reais. Estou vendendo ele para vocês. Você quer, Moisés? Você não quer. Moisés, você vai acordar profetizando, você vai acordar falando com Deus e com Espírito. Não quer? Isso aqui é o mesmo. Travesseiro do sonho profético. 150 reais. Não vai querer? Gente, isso aqui vai fazer vocês acordarem profetizando. Renato, não quer? Poxa. Gente, isso aqui é o mesmo. O travesseiro do sonho profético. Olha o jardim. Se os irmãos não darem ideia, daí a gente vai vender. Agora, irmãos, o que tem aqui? Não despreze desse objeto, irmãos. Não despreze desse objeto. Você vê isso aqui, e você pode pensar assim, ah, era uma vassoura velha. Não, não despreze. Essa aqui é a vassoura da realização. Por que vassoura da realização? Aquela mulher que perdeu a trácula dentro da casa dela, irmãos. Ela perdeu a trácula. Sabe o que ela fez? Ela varreu a casa toda. Ela procurou, vai escolher a casa inteira, irmãos. Procurando aquela trácula. E essa vassoura aqui, irmãos, ela foi orada. Nós subimos do monte. E nós oramos essa vassoura aqui. Quando você usar essa vassoura para limpar a sua casa, a realização vai começar a acontecer. Você vai começar, irmãos, a prosperar. Você vai começar a ter riqueza. Vai surgir dinheiro com nada. Essa vassoura vai dar um valor. 300 triados. Quem vai querer? Firmante quer? Firmante não quer. Oi? Mas isso aqui nem precisa. Essa vassoura foi orada. É do monte. Ó, Dinei. Basta a sua esposa um presente. Dá para negociar uma coisa. Ó, Dinei. Tem que ser presente. O valor está barato, rapaz. Isso aqui é bastante a realização, Dinei. Você vai conseguir isso aqui. Você vai conseguir muita riqueza. Você vai conseguir essa... Você não viu no Evangelho? Que a mulher limpou a casa, varreu, achou a trácula e deu uma festa. Ó, Dinei. Você vai ficar tão rico se você comprar essa vassoura para o seu esposo. Você vai ter que dar uma festa na convidada de um churrasco. Não quer? Gente, alguém quer? Olha, ninguém quer rassoura também. É brincadeira. É um fraco aqui. É assim, não quer? Esse aqui ninguém vai existir. Gente. E das hoje para uma cidade que tem muita gente morando de hotel. Ela não é, gente. Muita gente morando. Quem é que mora de aluguel? Eu vou perguntar. Não deixa. O que é que é para você? Mas pensa em você. Você mora de aluguel. E você, todo mês, você dá o dinheiro no seu bolso por terreno. Gente, esse aqui é o tijolo da prosperidade. Ok? O tijolo da prosperidade. Quando você coloca esse tijolo aqui na sua casa, você constrói, você bota esse tijolo na sua casa, você vai ver como que você vai prosperar. Você vai ver como que a sua casa, ela vai ser próxima. Se você construir a sua casa com esse tijolo aqui, você só precisa fazer um investimento de 500 reais. Entendeu? Que você é o cara que faz a obra. Você sabe. Quer me dar esse tijolo aqui. Entendeu? Esse tijolo foi ungido. Tijolo para ter a construção não é ungido. Como eu assisti, rapaz. Isso aqui recebeu oração. Gente, isso aqui é o tijolo da prosperidade. Quem vai querer? Quando a gente desce, quer? Não quer? Eu vou deixar aqui também. Ok? Eu tenho certeza que até o final da mensagem eu vou convencer os irmãos para comprar esses produtos aqui. Minha última oferta, gente. Minha última oferta. Esse aqui você não vai desprezar. Sabe o que é isso, gente? Vento ensacado da cidade de Búzios. Sabe por quê, gente? Vento ensacado da cidade de Búzios. Búzios é uma cidade próspera. E quando você adquirir esse produto aqui, gente, e você soprar esse produto pela sua casa, você vai sentir, você vai sentir a prosperidade chegando sobre você envolvendo. Minha sólida. Sete e cento reais. Salve. Sete e cento reais. Você quer? Está barato? Salve falando que está barato, gente. Sete e cento reais. Sabe por quê? Você está subindo um monte de mais alto na cidade de Búzios. E eu comecei a aclamar na cidade de Búzios. E daí eu saquei esse vento aqui. E aí, Deus vai adivocar uma escarrada de prosperidade na vida de quem conseguir. Quem quer? Levanta a mão. A gente está levantando a mão. Por quê, gente? Eu até parceiro. Tá, tá. Você queria já. Tá, o produto quente. Eu vou deixar aqui. Ninguém quer. Vou deixar aqui. Até o final do mensagem, eu vou convencer vocês. Vocês vão ver só. Vocês vão comprar seu vento todinho. Já que ninguém quer. Vamos entrar na mensagem aqui, então. Na escola bíblica. Vamos entrar na mensagem da escola bíblica aqui. Já que ninguém quer o produto. Eu vou lecionar e vamos ver como é que vai ser isso aqui. Ok? Irmãos. Para quem não soube, dia 31 de outubro, foi aniversário da reforma protestante. Dia 31 agora que passou, foi aniversário da reforma protestante. E é um evento de super importância para a gente. É um evento de super importância. A reforma protestante, pessoal, ela não terminou. Ela teve seu alvo de um ano de 1517. Os irmãos sabem? Os irmãos conhecem a história. Através de quem? Madíbulo? O Ptero. Matíbulo Ptero foi um sacerdote da Igreja Católica Romana. Entretanto, quando ele começou a ler as Escrituras, ele viu que o sistema religioso em que a Igreja Católica estava inserido naquele tempo, não estava de acordo com a ação cumprida. A Igreja Católica Romana, porque a Igreja Católica, os irmãos sabem que existe a liderança maior, que é o Papa, e de lá, em todas as ordens, em todas as demais igrejas, ele tem que seguir todos os idólicos que são lá criados. E Martíbulo Ptero, quando o Ptero se viu em 1517, ele começou a ler as Escrituras, ele começou a ver o sistema religioso da Igreja Católica, ele não estava de acordo com a ação cumprida bíblica. Ok? E daí eu vou fazer um breve apanhado histórico aqui, para a gente ver qual foi o desenrolar da Igreja de Cristo, e para a gente entender por que foi necessária a reforma protestante. Ok? Vocês podem ficar tranquilos, que eu estou mencionando a carta do Romanos, vocês vão ver isso. Ok? Então a Igreja de Jesus Cristo, ela começou, pode passar essa cidade aí, a Igreja de Cristo, irmãos, ela começou definitivamente em Atos 2. Ok? Em Atos 2, e ela começou ali, e ela teve um grande crescimento. Eu vou pedir para você ir para ler sua Bíblia agora comigo, nós vamos usar alguns textos aqui, deixa sua Bíblia aberta aí no livro de Atos, capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos aqui. Então, como os irmãos sabem, a Igreja de Jesus Cristo, Jesus já tinha falado para Pedro, em Mateus 16, Pedro, em verdade, diz que você é pedros, uma pedrinha, e sobre esta pedra, sobre mim, Jesus, edificarei a minha Igreja. Então, a Igreja de Cristo, ela foi fundada por Jesus Cristo, mas ela iniciou suas atividades, com a descida do Espírito Santo, em Atos 2. e os homens que doutrinavam a Igreja Cristã, foram os adores dos escondidos de Jesus Cristo, Paulo, João, com mais destaque, Pedro, Paulo, João, Tiago, Judas também, e eles tiveram mais destaque, na doutrinação da Igreja de Cristo, principalmente o apóstolo Paulo, que ele se considerava um filho nascido fora de tempo, Paulo que escreveu a Carta dos Romanos. Ok? Então, olha só, só para a gente ter ideia, irmãos, a Igreja Cristã, começando ali em Jerusalém, só para a gente ter uma ideia, de como que crescia a Igreja Cristã, no membro dos apóstolos, Atos 2, versículo 41, veja bem o que aconteceu, então, os que alegremente receberam a sua palavra, foram batizados, e naquele dia acrescentados, em todo de três mil almas, olha só, num dia, Pedro pregou a palavra de Deus ali, para aqueles judeus e religiosos, falou de Jesus Cristo, provou pelas escrituras, que Jesus de Nazaré, era Messias que os judeus esperavam, e houve ali diversas outras palavras, que eles usaram, e aquela mensagem se espalhou ali, onde eles estavam, e servem de três mil almas, você imagina, eles batizando, três mil pessoas, vão fazer a fila, para batizar, e um monte de gente batizando, então, olha só o crescimento, da Igreja Cristã, no início, pela obra do Espírito Santo, versículo 47, aqui o evangelista Lucas, quando ele colocou assim, ele já estava descrevendo, algum tempo, na caminhada da Igreja Cristã, então, Máquios 2, 47, diz, louvando a Deus, e pelo favor de todo o povo, e o Senhor acrescentava, diariamente a Igreja, os que estavam sendo salvos, então, os crentes, por que Deus estava acrescentando, diariamente a Igreja, os que estavam sendo salvos, porque, os cristãos, eles estavam vivendo, de acordo com a doutrina dos apóstolos, que era o que? Jesus Cristo, o ensinamento de Jesus Cristo, pela boca dos apóstolos, estava ganhando, grande poder, grande força, eles vinham em unanimidade, eles compartilhavam seus bens, entre si, não havia nem necessitado, entre eles, a marca do cristão, é o amor, e a Igreja Primitiva, é o maior exemplo, que a gente tem disso, ok? Então, por esses motivos, e dentre outros, diariamente, pessoas se convertem, na Igreja Cristã, e crescendo muito, agora, pula um pouquinho, para Atos 4, versículo 4, se a gente achou muito, 13 mil almas, olha só, o que Atos 4, versículo 4, diz, olha, a pregação de Pedro e João, entretanto, muitos dos que ouviram a palavra, creram, e no número de homens, era de quase 5 mil, então, olha só, a gente achava muito, cerca de 3 mil, em Atos 2, era quase 5 mil, que se converteram depois, aqui, em Atos 4, em Atos 4, então, o crescimento da Igreja Cristã, irmão, sobre a dopreia dos Apóstolos, ela foi lá, ele foi grande, ele foi contínuo, ele foi crescendo, a Igreja foi crescendo, 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 conquistando pessoas, mas, no ano 64, depois de Cristo, começa uma perseguição, contra a Igreja Cristã, perseguição, sobre o governo, do Imperador Nero, Ok? Então, no ano 64, ele começou a reinar, se não me engano, foi em 57, 58, depois de Cristo, mas, no ano 64, a gente viu aqui, certa vez, aqui na Igreja, o filme, Paulo, Apóstolo de Cristo, foi de muito proveito, aquele filme, onde o Imperador Nero, acusava os cristãos, de terem tocado fogo, na cidade de Roma, e até hoje, tem quatro sobre isso, algumas pessoas, dizem que, Nero, ele queria construir, uma cidade nova, uma Roma nova, e aí, ele queimou ali, grande parte da cidade, para ele poder fazer isso, jogou a culpa dos cristãos, e aí, começou a grande perseguição, contra a Igreja Cristã, naquele tempo ali, o Imperador Nero, ele foi o responsável, pelo martírio, do apóstolo Pedro, e também, do apóstolo Paulo, a gente sabe, que Pedro, ele foi crucificado, de cabeça para baixo, e Paulo, perdeu sua cabeça, mas, como é que a gente sabe disso, Gabriel, se isso não está escrito na Bíblia, existe, nós temos muitos pais, da igreja, que foram os cristãos, que viveu ali, nos cinco primeiros séculos, depois de Cristo, é interessante a gente saber, eles não nos explicam, muitas coisas, a respeito da vida, dos cristãos, ali nos primeiros séculos, alguns detalhes bíblicos, difíceis de entender, eles explicam com clareza, então, é interessante a gente conhecer, e aí, Nero, ele instala essa percepção, contra a igreja de Cristo, e essa percepção, irmãos, ela dura, mais de nove impérios, com nós, olha lá, eu vou entender a imagem, do Coliseu, dos crentes, sendo se lançado, no Coliseu, e dos Correões, e ela dura, mais de nove impérios, nove imperadores, continuaram, perseguindo a igreja cristã, a igreja, continuou crescendo, mas, sob dura perseguição, é por isso, que o apóstolo, o Pedro, quando ele escreve, a carta dele, ele fala assim, olha, quando vocês forem julguiados, por causa, que vocês são cristãos, não se distençam, mas, alegrem-se com isso, porque, se vocês forem maltratados, porque, se tiverem roubados, se tiverem mentiros, matados, alguém, vocês estão fazendo, com merecimento, mas, se vocês forem perseguidos, porque são cristãos, então, isso é agradável a Deus, é agradável a Deus, que alguém, fazendo o bem, seja perseguido, então, as palavras de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, diz assim, olha, venha, por ações de vós, para que os julgaram, que os perseguiram, disserem, todo o mal contra vós, por minha causa, é de graça, porque é grande, a vossa recompensa, no céu, porque assim, perseguiu-se com a fé, assim, por onde, depois, Jesus fala, em Mateus capítulo 5, aí, no finalzinho, o sermão do monte, então, por que que o Pedro escreve isso, por que que Tiago fala assim, olha, no capítulo 1, acho que o versículo 3, ele fala, quando você tem um grande gozo, uma grande alegria, quando vocês caírem em diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé, gera a paciência, tenha paciência, porém, é só o que é completo, para que vocês sejam plenos, sejam completos, íntimos, perfeitos, né, porque, naquele tempo que eles escreveram, essa perseguição, quando o cristianismo, já estava começando a acontecer, e os apóstolos, tinham que escrever alguma coisa, para poder fortalecer os cristãos, que estavam sendo perseguidos, entendeu, então, era por isso que eles perseguiram, e é interessante isso aí, irmãos, por exemplo, lá na carta de Apocalipse, tem uma profecia, que ele fala assim, vocês terão uma população, de dez dias, quem está lembrado, dessa profecia, se levanta a mão, ninguém está lembrado, mas, ninguém está lembrado, vocês estão tindo, só uma pessoa, então, olha só, vocês terão uma perseguição, de dez dias, agora, que eu me recordo, na igreja, depois, vocês me deu um pouco a dito, no capítulo 2, em 3 e me recordo, depois, vocês me lembram, não sei qual foi, vocês terão uma perseguição, de dez dias, dez dias, correspondem ao período, de tempo de deitado, esses dez dias, são referentes, esses dez imperadores romanos, entendeu, Nero, e os outros, existem outras interpretações, com esse texto, mas, essa se encaixa bem, ok, então, esses dez, são esses dez imperadores romanos, aí, ele fala, seja pior que a morte, e te darei o quê? O nome da filha, é isso que fala, então, é interessante isso aí, as perseguições, continuam, continuam, até que, no ano 312, o imperador romanos, constantemente, se converte ao cristianismo, e ele cessa, com as perseguições, ele dá um decreto, que foi chamado, decreto de Milano, e ele mandou, a arraga, a perseguição, ao cristianismo, sabe por quê, irmão, existe muitos boatos, a respeito da conversão, de porém, vocês vão ver, por aí, se vocês for pesquisar, vocês vão ver, um monte de gente, falando que ele, foi um cara, que instaurou, em toda a lei, na igreja, que misturou o cristianismo, com o culto, ou o deus, comandos, e vai ter um monte, de coisas, obscuras, a gente teve nesse momento, que ele foi, o se nomeou, o primeiro pago, que ele queria, comprar o cristianismo, para si, um monte de coisa negativa, mas, eu quero focar, nisso agora, porque, são muitos boatos, eu, o grego, tem condições verdadeiras, mas, a conversão dele, teve muito benefício, aconteceu o seguinte, Constantino, ele teve um sonho, uma certa noite, nesse sonho, ele viu o sinal da cruz, e, é uma frase, alguém dizia para ele, nesse símbolo, você vai vencer, e, aí, no dia seguinte, Constantino, ele mandou pintar, o sinal da cruz, em todos os escudos, dos seus soldados, porque, ele tinha uma guerra, quando ele mandou, fazer isso, irmãos, a próxima guerra, ele teve uma vitória, espalhadora, sobre o inimigo, então, ele entendeu, ali, que ele tinha, bem, que se converteu, a Jesus Cristo, que a cruz, era o símbolo, do cristianismo, como é, ainda, até hoje, ok, o símbolo, do cristianismo, então, aconteceu isso, então, Constantino, ele manda, cessar, a perseguição, contra os cristãos, Constantino, ele manda, construir, diversas igrejas, é, Constantino, ele também, constrói, uma biblioteca, na cidade, de Constantinopla, que se tornou, a capital do Império Romano, naquele tempo, essa biblioteca, irmãos, ela fica ali, mais ou menos, nos dez séculos, reunindo, todos os manuscritos, materiais, cristãos, ok, que são os conhecidos, manuscritos, bizantinos, e da onde vem a Bíblia, é, a primeira tradução, João Ferreira de Almeida, que eu estou usando aqui, vem desses manuscritos, ok, e aí, ficou lá, até o ano, 1453, do ano, 312, até 1453, mais dos cem anos, Constantinopla, ficou servido de capital, como do, do cristianismo, vamos dizer assim, é, onde tinha, de todos os materiais, cristãos, sua, uma capital, vem em cima, então, teve muitos benefícios, que foi, Constantino trouxe, se foi com poder, ou não, com as coisas que aconteceram, teve um desvio, da igreja católica romana, daquele tempo, eu não sei, eu vou afirmar isso, mas, ele teve muitos benefícios, mas, depois, ali, no século 5, no século 4, 5, ali, ainda, surgiu, na igreja católica romana, ok, essa história, que a igreja católica, foi a primeira igreja, que existiu, vocês podem escatar, isso aí, a primeira igreja, que existiu, foi a igreja, dos apóstolos, dos apóstolos, da igreja, dos apóstolos, de Jesus Cristo, ok, essa foi a primeira igreja, que existiu, em Jerusalém, depois, a igreja, que vem a vir, é reunião dos cristãos, tá, a igreja, que vem a vir, é um tempo, com o caldo, mas, a reunidade, cristã, como um todo, então, primeiro, a igreja, em Jerusalém, né, eles se reuniam, nas casas, se reuniam, em outros lugares, que eles podiam, locais públicos, depois, a capital do cristianismo, depois, daquela percepção, feita a esterro, algum tempo depois, se tornou, a teoria da Síria, a capital do cristianismo, aonde, apóstolo Paulo, em Atos 13, recebe, chamar, o funcionário dele, Paulo Barnabé, e de lá, de Esparta, das três viagens, do funcionário, que ele faz, ok, lá, a igreja da Síria, então, depois, ali, Paulo, ali, a gente, fundando, várias outras igrejas, não tinha renautinação, a igreja católica romana, surge, na transição, do século IV, para o século V, ok, quando eu falo, século IV, eu dou, em 301, até onde, 400, ok, então, a igreja católica, surge, naquele tempo, com o quê? Depois de Constantino, a igreja, ela começou, com uma certa liderança, da igreja, ela começou, a ligar-se, ao Estado Romano, a igreja, começou a receber, sustento, do Estado Romano, o Estado, começou a pagar, o pleno da igreja, começou a pagar, a liderança da igreja, para que ela, tivesse, seus ensinamentos, isso aí, isso aí, então, a igreja católica, ela começou, ali, irmãos, e os desvios, as heresias, as idolatrias, elas foram sendo, produzidas, com o passar dos anos, ok? A divindade de Maria, o purgatório, o luto com velas, e mais um monte de coisas aí, foi sendo, produzida, ok? Com o passar do tempo, com o passar dos anos, irmãos, e acontece que, no século, no século VI, por volta do ano, 560, 580, os bárbaros, eles invadiam Roma, e a igreja, e a igreja católica, que era sustentada, pelo Império Romano, ela começou a librar, eles invadiam Roma, dominada, e aí, o Império Romano, não tinha mais condições, para poder sustentar o terra, ok? E daí, a igreja católica, ela tinha que começar, a fazer alguma coisa, para ela garantir, o seu sustento, para ela se sustentar, e aí, é que entra na história, as chamadas, indulgências, aqueles que são objetos, são objetos, que os líderes católicos, vendiam para o povo, em prova de bênção divina, a domínio do purgatório, ela ensina, que uma pessoa, depois de morrer, ela fica lá, sofrendo um castigo, mas é um castigo, temporário, para poder purificar, sua alma, depois de sua alma, purificada, essa alma, subiria para Deus, é por isso, que o Evangelho de Finapos, se faz reza, aos mortos, porque ainda, acredita-se nisso, lá naquele tempo, olha só a influência, olha só como é importante, a gente conhecer, as raízes históricas, para a gente entender, quantas coisas resolviam, então, o dia de Finapos, ele lembra dos mortos, mas algumas pessoas, vão até o cemitério, para poder fazer reza, para poder, receber todos os mortos, e a Bíblia não ensina isso, em Bíblia 9, 27, o homem está ordenado a morrer, uma única vez, vindo depois disso, o juízo, se tem um homem, que alcançar a salvação, é aqui em vida, irmãos, é o creio de Jesus Cristo, é aqui em vida, a Bíblia ensina isso, em todo o testamento, no mínimo, ok, no mínimo, então, a igreja católica, ela começa a colocar, essa doutrina, e o povo, não tinha acesso, a Bíblia, o povo, não tinha acesso, a Bíblia, eles entendiam, que era só o papo, que tinha que entender, a Bíblia, só os bairros, a liderança católica, que tinha que ler, entender, isso, irmãos, eu estou falando, do continente europeu, ok, aí, do lado do oriente, do lado da Grécia, para lá, assim, já era diferente, mas, no continente europeu, tá, Alemanha, Espanha, Portugal, e todos esses países, assim, no continente europeu, quem dominava, era a igreja católica, depois, foi vindo aqui para o Brasil, foi vindo para os países latinos, aqui para o nosso lado, né, por isso, que começou a colonização, por meio deles, é, então, eles começaram a colocar, dentre outras coisas, eles começaram a colocar, vida de indulgências, e eles vendiam relíquias, eles contavam histórias, para o povo, ó, se você usar tal objeto, tal, no seu animal, ele vai ser curado, se ele está com problema, olha, assim como a moedinha, caído no cofre, tinha um cidadão que dizia, esse nome difícil, eu não me recordo, perdão, mas, assim a moedinha, caído no cofre, numa alma, só para o cura da toa, então, era isso que eles ensinavam, e cobravam o povo, dinheiro, cobravam o povo, dinheiro, para poder comprar, os objetos dele, e o povo, é, o povo tinha que praticamente, comprar a salvação, da mulher católica, o povo tinha que praticamente, comprar a salvação deles, ó, a salvação está com a gente, a salvação está na nossa mão, e para vocês, tirarem os seus mortos, do purgatório, vocês tem que vir aqui, e dar uma esmola, dar um dinheiro para a gente, para a gente fazer intercessão, e o diálogo, subiu o portatório, do céu, ela renunciou o tempo, do castigo temporário dela, do purgatório, era isso que acontecia, essa era a principal defesa deles, e por que, que no dia 31 de outubro, é, era o dia da reforma protestante, porque, o dia primeiro, alguns devem saber, que é o dia de todos os santos, dia 1º de novembro, e no dia 31 de outubro, é, esse que é o dia da reforma protestante, eu estou mediantando aqui na mensagem, vou explicar um pouquinho, lá na frente, é, antes da reforma protestante, em 1517, já que a pessoa já me lembrou, houve também, os movimentos pré-reforma, ok, Martinho Dutero, ele fez o movimento da reforma protestante, ele se opôs, a esse, essa verde indulgência, Martinho Dutero, porque ele fez isso, ele se opôs a essa verde indulgência, e, irmãozinho, isso está a mesma coisa, nos nossos dias, igrejas falsas, de falsos líderes, de falsos profetas, estão vendendo, travesseiros proféticos, estão vendendo, vendendo sacado de busos, estão vendendo, de lourda prosperitária, estão vendendo, a invasão da realização, do que vai ter o nome, não sei o nome do Seatrão, que eles usam o nome, mas que é passando o Gita, e eles estão vendendo essas coisas, para o povo, e dinheiro, em troca de bênçãos divinas, uma vez, eu vi um apofetismo, em estilo humano, grandão, cheio de lenço, assim, e era o lenço, que ia curar as pessoas, como aquele lenço de Paulo, ela orou sobre o lenço, e se levasse o lenço, para uma pessoa, botasse a outra pessoa, ela ia curar, sobre o lenço de Paulo, mas é claro, que o lenço custa dinheiro, então, são as indulgências modernas, são as indulgências modernas, e antes de 1517, em 18 de outubro de 1517, quando acontece a reforma, distante, houveram alguns outros homens, que fizeram esse movimento aí, volta um pouquinho, aquele que tem, esse aí, houveram alguns homens, que fizeram, que fizeram o movimento, pré-reforma, no século XIII, teve John McLean, a igreja, a igreja católica, ela tinha enriquecido muito, com a vida de indulgências, ela tinha enriquecido muito, tinha construído templos, tinha construído estátuas, tinha construído catedrais, e ela tinha enriquecido muito, uma vez, um certo, um certo cidadão, um certo líder, lá, sacerdote da igreja católica, ele falou assim, se eu não me lembro, que foi para João Calvino, ele falou assim, livro agora, não vai precisar dizer mais, não tem prata nenhuma, porque a igreja católica, está cheia de riqueza, aí o camarada filha, ele diz assim, não vai precisar dizer, não tem prata nenhuma, mas nem tão pouco, ele vai poder dizer, de volta de amor, porque a igreja, a igreja católica romana, e o que ele tem, se corrompeu, e perdeu o som de Deus, achava totalmente, que guiado, do evangelho de cristão, e houveram, alguns homens, tem muitos, espíriticos, aí, de 2010, que a igreja cristã, nasceu, de Lutero, né, e que a gente, ia louvar as coisas, da igreja católica, uns caras, aí, que informassem a vestida, só que, foram homens, sacerdotes católicos, continuando a escolha, para esse chegar, a religião, estímil, ser sacerdotes católicos, mas, foram iluminados, pelo Espírito Santo, para poder, lutar, pelo conhecimento, verdadeiro, das escrituras, para poder, fazer a igreja, de Jesus Cristo, retornar, o que era, o tempo dos apóstolos, aí, teve João Calvírio, que ele foi, o homem, que ele lutou, para que, ele defendeu, que os padres, deveriam ser, pobres e humildes, novamente, como eram, os apóstolos, no tempo de Cristo, os camaradas, já tinham enriquecido, a tal forma, que só, honestamente, usamos de artifício, para poder, é, é, lutar, ganhar dinheiro, com a fé do povo, se acompanhar, da fé do povo, para ganhar dinheiro, e João Calvírio, João Calvírio, John McLean, foi um homem, que lutou muito, contra isso, ele foi o primeiro, tradutor da Bíblia, para o inglês, tá, é, John McLean, até hoje, existe a tradução dele, no século 13, no século 15, depois, vocês veem, o, o Will Tindale, que ele, também, foi o homem, aquela frase ali, dele, muito interessante, é, ele disse, com um certo sacerdote, católico, uma vez, se Deus, me poupar em vida, por muitos, dias, por muitos anos, farei, um menino, que guia, o arado, e conheça, mais da Bíblia, que você, ele, ele falou, com um sacerdote, católico, então os homens lutaram o milhante dele foi martirizado o milhante dele foi queimado no fogo e esses homens lutaram para que o conhecimento das escrituras sagradas chegassem até a população e foi sobre essas bases foi sobre essas bases que o o martírio inteiro veio fazer reforma protestante ok? fala interessante do milhante dele eu fiquei aqui naquela palestra das traduções da Bíblia no início do ano e enquanto ele era queimado ele clamou dizendo Deus, abra os olhos do rei da Inglaterra e aí veio depois o rei James no ano 1160 mais ou menos ali em século XVII ele veio e ele conclamou a liderança da igreja anglicana, a igreja católica também para poder discutir algumas coisas e alguém sugeriu lá nós precisamos de uma nova tradução da Bíblia e aí surgiu a Bíblia a King James mas é interessante que a primeira versão da Bíblia a King James ela foi chamada de versão autorizada por quê? porque ela foi autorizada para ser lida nas igrejas as pessoas não queriam ler essa versão da Bíblia nas igrejas então a gente vê que aquele clamor o William Tindale feito no século XV cumpriu-se ali no rei James porque a pessoa como eu disse as pessoas elas não tinham acesso a esses caras tanto que a liderança da igreja católica ela tentou lançar uma bomba colocou uma bomba onde os tradutores da Bíblia e James estavam atrapalhando para matar o rei para matar todo mundo ok? mas a bomba falhou porque a mão de Deus estava ali e aí o conhecimento das escrituras começou a chegar na população por causa da reforma protestante aí vem o Martim Lutero sobre essas bases Lutero se converte no início do século XVI é 16 da Bíblia no século XVI com 500 e 8 se eu não me engano e contraria o sistema de venda de indulgências irmãos aí os bares deviam se tratando lá e tudo mais dizendo assim olha agora a igreja católica está cheia de tesouros né seus templos né todos os movimentos que eles construíam e aí Martim Lutero ele vê com isso ele vê como que as pessoas elas tinham que praticamente culpar a salvação do clero católico ok e ele vê como as pessoas tinham que culpar a salvação do clero católico e ele vê que está errado e conforme a gente sabe foi qual o versículo da Bíblia que o Martim Lutero chegou a essa conclusão gente Romanos capítulo 1 versículos 16 17 que a gente tanto estudou né durante esse tempo aí porque não me vergonha do evangelho de Cristo pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que paga a indulgência de todo aquele que dá uma escola para o clero católico não a salvação de todo aquele que crê então Martim Lutero chega a conclusão nós somos salvos no meio da fé em Jesus Cristo tá porque no evangelho é revelado a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela fé que está escrito o justo viverá pela fé pela fé ok então Martim Lutero chega a essa conclusão e Martim Lutero então volta de conclusão então ele fala o verdadeiro tesouro da igreja é o santo evangelho da graça e da glória de Deus Martim Lutero levantou 95 teses naquele tempo os teólogos eles tinham um debate entre eles nos tempos e tempos eles tinham um debate e Martim Lutero ele chama ele conta seus 95 teses ele se prepara ele conta e ele chama o Lutero Católico para o debate aí pode avançar por favor aquela tese 62 ela dava até 95 ok e então em 31 de outubro Lutero prega suas 95 teses na porta do castelo de Witteberg na Alemanha onde ficava a igreja despotalizava a igreja ok porque no dia que ele tem um de outubro isso é interessante porque no dia primeiro de novembro até hoje é o dia de todos os santos e depois é o dia de finados essa era a época esse era o Black Friday das indulgências porque era a época em que os homens tinham gente de histórias contando várias histórias sobre as indulgências olha essa aqui é uma relíquia do século contando essa aqui é uma relíquia trazida lá dos tempos de Jesus Cristo essa aqui é uma relíquia que um apóstolo usou e tal e se você usar isso você vai ser salvo se você usar isso a alma vai sair do purgatório se você usar isso isso etc e tal então era o que eles mais que inventavam histórias e era o mais impulsionado aí na vida das indulgências aí a igreja comprava muito dinheiro se aproveitando da fé do povo mexendo com a fé do povo e Martinho Lutero quando ele vê isso quando ele lê Romanos capítulo 1 versículo 16, 17 Martinho Lutero ele começa a combater isso ele diz que ele não queria destruir a igreja católica mas ele queria que ela se corrigisse ela queria que ela voltasse às escrituras sagradas e se a gente lê a história de Martinho Lutero a gente lê a coragem que ele teve ele reuniu a liderança aqui do Estado Romano a liderança da igreja ele reuniu ele ele falou assim olha só gente ele falou assim tá errado isso que vocês estão ensinando as escrituras não ensinam assim e aí os caras falavam assim pra ele olha a gente não tá aqui pra discutir nada porque já foi decidido os conceitos anteriores da igreja que é assim, assim, assim os dogmas da igreja foram construídos assim mas a gente não tá aqui pra discutir nada a gente quer que você faça o seguinte você venha se retratar com aquilo que você com tudo aquilo que você tá falando você tira sua palavra tira sua palavra tudo aquilo que você tá falando e aí ele falou olha só se vocês me convencerem pelas escrituras que o que eu tô falando tá errado então eu vou me recatar do contrário então ele teve essa coragem ele teve essa coragem de desafiar o cara católico e ali no meio daquela imagem amarela é uma foto das 95 testes escritas em latim Martim Lutero escreveu primeiramente em latim porque ele queria convencer o clero católico ele queria convencer a liderança a voltar os ensinamentos não predáveis dos apóstolos só que acontece que alguém que pegou essas teses traduziu pra alemão que era que tem tudo lá na Alemanha alemão né? não fala alemão não fala alemão né? então alguém traduziu e a imprensa que foi recente inventada ali o Tembeck foi o homem que inventou a prensa dos tipos de imóveis que ela pressionava assim trabalhava pressionando umas prensas no papel e fazia impressão né? imprimia o texto então começou a surgir ali em 1450 do Seitão do Tembeck ele inventou isso e alguém traduziu os 95 testes de Lutero pro alemão e e aquilo ali gerou uma espécie de promoção do público o povo começou a se convencer como assim não é nenhum o clero era rico assim a população e aí foi começando aquilo foi encorajando outros líderes em outros lugares e aí foi começando a reforma protestante porque eles protestavam contra o clero católico naquela época no caso ela falou do olho para o novo eleito católico mas naquela época a corrupção da igreja católica estava grande e aí o povo começou a ver aquilo e aí o povo começou a querer se convencer a se empoljar para poder desafiar o colega para poder falar para ele olha as universidades que eles estavam agindo no ensino e então a levar um protestante começa vai ganhando novos adeptos em outras partes do mundo e aí surgindo as eliminações das igrejas começando a igreja antricana pouco tempo depois veio a igreja batista também surgiu um pouco tempo depois e muitas outras denominações vão surgir na lei por quê? cada denominação estava pegando um fundamento por exemplo igreja batista que igreja batida por imersão nas águas não pode batizar a criança que era que igreja fazia ele estava batizando por aspiração que era não se espirra assim na criança e a criança não tem consciência dos seus pecados ainda ok? é por isso que surgiu o igreja batista com esse pertejo é sobre o mundo também da igreja católica e dentre as 95 teses que Lutero criou existiam cinco principais pode passar um falar é existiam cinco principais ali é um quadro recatando Martim Lutero falando com a liderança da igreja católica ali é aquela ocasião que o Lutero católico disse assim ó você vai ter que se recratar contra o que você está falando eu falo que não tem esse aqui que aí me reclata do contrário eu não posso eu não posso voltar contra minha consciência ele falou isso é muito importante isso é muito importante primeiro Timóteo capítulo 1 versículo 18 Paulo diz assim para Timóteo olha combate luta seja o nosso lado de Jesus de Cristo conserve a fé e a boa consciência a qual alguns tendo rejeitado fizeram o que? a alfaixa na fé então a consciência irmãos a boa consciência a consciência limpa é muito importante quando tem alguma coisa que está tocando não somente dizendo olha tem que reparar isso esse pontinho aqui não está certo você precisa corrigir isso aí você lê um negócio na bíblia isso aqui não é uma dúvida não é não é bom deixa assim mesmo aí continua lendo a consciência limpa irmãos a consciência limpa quem rejeita a sã consciência faz naufrágio na fé ou seja naufrágio acontece aos poucos todo mundo viu o filho do titanique ó demorou o que é bom até que ele está vindo naufragado fundado três então imagina ali o naufragio da fé assim não vai entrando água uma rir vai entrando água vai entrando água a pessoa que ela deixa uma dúvida na sua mente a pessoa que ela deixa uma coisa mal resolvida na sua mente a pessoa que ela não está com uma sã com a consciência limpa ela ela vai aos poucos uma dúvida vai entrando um ponto vai entrando um ponto a gente não pode deixar a brecha então conservem a fé e a boa consciência a qual não se tendo rejeitado fizeram naufrágio na fé Lutero então diz para eles a senhora eu não posso eles queriam Lutero você vai ler como do Paulo em Atos 19 ele prega a palavra em Éf e de novo a pouco o nosso começa a se converter aí tinha os comerciantes de estatuetas lá de imagem de deuses e aí quando eles veem que estava todo mundo se convertendo o que eles falam? eles se reúnem com o Rouris ele reuniu os outros e falou assim rapaz eu tenho que fazer isso com o tal de Paulo aí está aprendendo o povo não está acreditando nos nossos deuses o nosso negócio está caindo descreve para nós tomar a nossa imagem de cultura não está caindo descreve não só o perigo da nossa profissão acabar mas como também o próprio perigo da deusa que ama seria desacreditado cuja imagem caiu do céu e aí eles reuniram começaram a percepção dos cristãos e era a mesma coisa que queriam fazer com o artigo dela você pega as suas teses e você retira elas e a população vai começar a ver isso aí de entender e que a população vai começar a ficar contra a liderança da igreja e o Márcio de Clutera falou é que assim eu chegar para a população e falar assim não está certo essa indulgência que se vai dizer do sonho profético aí está certo você pode comprar isso aí que realmente você vai ter sonho confia no clero católico que está dizendo não se você comprar isso de outra posteridade se você colocar ele na sua na sua casa na sua construção você realmente vai prosperar mas se você comprar a vassoura se você vai arrendo a casa com essa vassoura você vai vai agir mesmo e vai começar a ser atraída para você e eu coloquei essas coisas velhas aqui não poderia nem colocar outro nome eu coloquei essas coisas velhas aqui justamente para a gente entender que o maior tesouro da igreja é o evangelho de nosso Senhor Jesus como Lutero o maior tesouro da igreja é o evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo aí eu coloquei essas coisas velhas e você não tem que lá ninguém vai ver a casa com isso que João estava velho já entendeu esse vento esse aqui que eu não sobrei não fui da cidade de Mose não brincadeira e eu coloquei para a gente ver isso e aquelas indulgências que eles vendiam essa indulgência que os passos profetas estão vendendo hoje e a proposta de Jesus falou olha surgiram falsos profetas e eles falaram tão tradicionais que se possível foi eu entraria atrás dos correntes aí a gente fica às vezes curando enfermidade e está fazendo isso naquilo cuidado cuidado com os documentos grandes por aí Deus tem poder para tudo isso mas vocês falaram tem cuidado com aqueles líderes que tem ter voz destitiva como ovelha mas literalmente não são pernos loucos decoradores pelos seus frutos os conhecereis matem o terra e o povo se ele defendesse a venda de indulgência ele teria matando a sua própria consciência então é importante a gente não fazer isso não mate a sua consciência mas examina na palavra de Deus a verdade porque está escrito né Jesus disse em João 167 santificam na verdade a tua palavra é a verdade Jesus disse assim se vocês permanecerem na minha palavra verdadeiramente serão meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade foi a verdade e o que é a verdade irmãos a palavra de Cristo porque ele disse se vocês permanecerem na minha palavra vocês conhecerão a verdade a verdade é a palavra de Jesus Cristo ok então essa é 62 o evangelho agora que os outros da igreja mas haviam cinco principais teses alguns dos irmãos já conhecem o coro outros já devem ter ouvido falar e essas cinco principais teses elas estão todas na carta aos romanos ok elas estão todas na carta aos romanos a pessoa fica comigo aí agora na carta aos romanos a gente vê esses versículos aí então as cinco principais teses de martírio que eram conhecidas hoje irmãos mas as mais conhecidas hoje elas precisam ser lembradas se depender de mim irmãos todo ano a gente tem mensagem que é respeito da reforma protestante porque a reforma protestante ao retorno da igreja as escrituras sagradas é o retorno da igreja já o ensinamento do cenário bíblico então quando a gente estuda a reforma protestante a gente não está escutando só a reforma em si mas a gente está estudando o que? o retorno da igreja às escrituras a gente está assim digamos assim protegendo o evangelho a gente está defendendo a palavra de Deus sobre o que Martí Puteu fez ali naquela época ok então ele vai levantar as 95 teses existem cinco principais que a gente tem que lembrar e relembrar para a gente poder lutar pela palavra de Deus pelo ensinamento genuíno da palavra de Deus a primeira e mais conhecida é sola escritura isso está em latim ok sola escritura vamos ver embaixo de a gente não é só seis cinco palavras aqui tá sola escritura Deus vai a todos somente nas escrituras e aí Paulo em Romanos capítulo 1 ele diz assim ó Paulo servo de Jesus Cristo chamado para ser apóstolo separado para o evangelho de Deus que ele antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras então Martí Pé traz essa técnica porque o pessoal achava que o Papa era uma autoridade máxima que o Papa era o próprio substituto de Deus aqui na Terra e que a voz do Papa era o que valia mesmo a voz do Papa era o que está de passar até hoje na igreja católica tem esse pensamento ainda mas no artigo Terra ele vem o Papa ele o Papa né católico liderando a ser católica ao longo dos séculos foram inventando diversos órgãos divorciados da palavra de Deus divorciados do evangelho de Cristo como as indulgências que eu vou escrever para vocês mas existem outros morgatórios existem outros ok a igreja católica romana inventou isso para poder ganhar dinheiro com a fé do povo naquele tempo havia essa profissão religiosa e Martinho Dutero declara isso uma das festas é só na escritura porque Deus fala tudo somente por meio das escrituras então o que a gente tem que fazer para conhecer a palavra de Deus escritura bíblia sacada doutrina dos apóstolos não se você assistiu o filme não assistiu o filme o filme não assistiu não assistiu eu queria saber se está dentro dessa explicação você está falando está bem claro que eu assisti umas duas vezes o filme você não assistiu não assistiu o filme não por um tempo tem eu acho que não vai eu não assisti não na verdade eu não tinha nem me recordado do dia do dia do dia se eu fizesse só que quando eu tinha visto não poder ter mais conteúdo deixa eu ver você está dentro dessa explicação do filme é depois depois eu ouvi o filme também a gente examina eu não sei vou saber responder agora mas o que eu estou falando aqui é tudo pesquisa que eu vi que eu tinha a editora fiel ela tem nesse 502 anos da reforma a editora fiel ela tem nos ensinamentos sobre a reforma o mundo eu vi de lá e eu vi de lá depois para ver essas informações ok então é o artigo que era defendia isso é que a gente deveria ouvir a voz de Deus no momento das Espíritas ok no momento das Espíritas ele tem uma série de versículos aqui que eu poderia separar para os irmãos mas no tempo não permitiria é dizendo que os apóstolos né eles falaram a palavra de Deus eles sabiam porque eles estavam escrevendo a palavra de Deus essa história aí que as pessoas falam algumas pessoas falam ah mas o livro só foi reconhecido como sagrado no ano 400 e pouco 500 e pouco quando os caras contaram o plano bíblico nada disso nada disso tá as escrituras do antigo testamento os profetas eles já eram antigos como escrituras sagradas e algumas vezes os apóstolos referindo-se uns aos outros como sendo os Espíritos do Novo Testamento como sagrados Paulo em 1º de Móveis 5,17,18 ele compara ele bota Moisés vou se chamar aqui Paulo ele coloca Lucas ao lado de Moisés como escritura sagrada porque ele diz assim em 1º de Móveis 5,17,18 os prelíderes que eu vendo bem seriam dignos e duplicada honra principalmente que trabalham dando o brilho no ensino tá e é o que diz a escritura não ligarás a boca ao boi quando ele trilha o milho ele digno é preparador do seu salário então do seu alimento então não ligarás a boca ao boi quando ele trilha o milho vou explicar rapidinho é como o boi estava ali visando o milho ali para separar aquele mata o espírculo e tal tinha todo um procedimento lá tem um vídeo que explica isso então se o boi se disse fome um homem ele não poderia abordar a sátua quando foi para ele não com ele tinha que ser misericordioso com o animal ele tinha que deixar o animal com o medo daquilo que estava ali para ele poder para o animal não passar fome isso é um princípio espiritual que fala em 1º de Coríntios 9 ele vai dizer assim olha para caso Deus tem que cuidar dos morres ou ele não diz essa escritura não é uma missa para nós que é isso porque esse camarada está trabalhando no Evangelho de maneira dedicada ensinando pregando ajudando o irmão a igreja pode contribuir com o sustento desse camarada ele foi chamado para isso entendeu e aí Paulo cita isso acho que ele está no nome 25 se não me engano está em 5 a 25 da escritura e do lado disso ele fala assim olha diga o nome para o nome do seu alimento isso está em 2º de Capítulo 10 versículo 7 ou seja no tempo dos apóstolos eles já reconheciam que os Espíritos do Novo Testamento como escrituras sagradas o apóstolo Pedro segundo a Pedro 3,16,17 ele fala assim mas não tem a consalação a paciência que nosso Senhor salvou o Jesus Cristo o qual nosso amado irmão Paulo com a sabedoria que lhe foi dada escreveu ok como ele fala em todas as suas cartas que os indoutos e inconstantes corrompem para a sua própria perdição como eles fazem com mais demais escrituras então quando ele fala em demais escrituras ou seja as escrituras sagradas do Antigo Testamento ele está incluindo os Espíritos do apóstolo Paulo como as escrituras sagradas também então o cano do livro o reconhecimento dos livros sagrados da Bíblia ele começou nos tempos apostólicos tá porque tem muita gente porque eu estou falando isso com os irmãos tem muita gente que fala aí que o cano da Bíblia só foi reconhecido no ano quatrocentos e pouco aí o texto levantou um monte de teorias aí que existem livros que são falsos e etc então eu estou falando isso que os irmãos vão jogar fora essa teoria maluca que o pessoal não vê por isso vocês já ouviram ou vão ouvir depois então no tempo que os apóstolos não havia escrituras sagradas o que o Antigo Tera queria fazer declarando só a escritura que nós voltemos à igreja de acordo com o que é nos escritos dos apóstolos Efésios 2 20 o apóstolo Paulo diz assim vocês são edificados sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos de que Jesus Cristo é a pedra de esquina ou seja o ensinamento principal dos apóstolos e dos profetas é Jesus Cristo então o Antigo Tera queria voltar queria que a igreja voltasse a isso e abandonasse os dogmas católicos os dogmas papais que foram estabelecidos ali então ele queria que a igreja fizesse isso e hoje em dia irmãos infelizmente muitas igrejas que se chamam evangélicas até se desviam dos ensinamentos da Bíblia Sagrada se desviam dos ensinamentos do trinário Atos 2 se eu não me engano versículo 42 está escrito que os cristãos perseveravam românticamente a doutrina dos apóstolos então o Antigo Tera queria que a igreja voltasse a isso só na Escritura significa isso e ele lutou para isso e é o que nós temos que continuar revivendo e revivendo e revivendo nossos dias também para que a gente jamais se desvie com um ensinamento bíblico puro e genuíno o segundo a tese que o Antigo levantou é só grátis ok somos salvos somente pela graça imerecida até aí agora vamos ao capítulo 3 versículos 23 e 24 está escrito assim depois de baixar o bem porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus sendo justificados livremente pela sua graça através da retenção que há em Ele Jesus Cristo então é pela graça de Deus que nós somos salvos pela misericórdia de Deus que nós somos salvos vocês estão vendo como a vida de indulgências estão totalmente desviados do ensinamento verdadeiro está totalmente desviado está totalmente desviado desviado do ensinamento da Bíblia Sagrada e Martina não tem que recuperar isso olha vocês tem que ensinar para a população que eles são salvos gravidamente por causa da misericórdia de Deus e nós estamos nesse tempo aí que o Romanos capítulo 1 versículo 18 até o final Paulo mostra como todos os seres humanos estão perdidos são pecadores no capítulo 2 ele mostra como os judeus também se perderam são pecadores no capítulo 3 ele junta um pacote de louco todo mundo se perdeu e ali no final ele começa a falar isso porque todos se perderam estão privados da glória de Deus né sendo justificados livremente pela sua graça através da retenção que há em Jesus Cristo quando nós somos salvos pela graça sabe o que significa isso? é o partido Pedro estava quebrando todo o sistema financeiro da igreja capólico romana imagina a confusão que ele estava arrumando para ele irmãos se ele fala isso aqui toda a regra de infugência ia ter que parar ia ser quebrado tudo e quem ia concordar com Deus os caras estavam rirnicendo os caras estavam cheios de dinheiro então quem ia concordar com ele e o cara estava só se brigando depois que outros vieram se encorajando não houve antes teve de uma igreja em família teve outros dois nomes que eu toquei ele João Luiz e Pedro Valdes se eu não me engano houveram esses homens que lutaram também mas a revolta protestante ela se iluminou mesmo no artigo o que deram o que deram o que deram a revista dezessete e o que deram todos esses assinamentos toda a cabeça sagrada aí você imagina o credo tem que voltar atrás e falar olha eu vendi para vocês e vocês não precisam pagar para vocês não precisam dar dinheiro para poder tirar o doutor da glória porque isso é uma mentira a gente leu a gente quer se corrigir e você imagina como é que a igreja é possível dinheiro agora se não tinha emergência você pode pegar de nada essa era a coragem do Martinho do Velho para tratar ele chamou os teólogos para o debate ele chamou ele colocou lá as 95 teses dele ali na porta do castelo de Kindenberg porque ali era um local que funcionava um pouco como um mural público e ele colocou ali 95 teses e começou a chamar aí começou a dizer só na grátia sou mais salvo somente pela graça imerecida então você imagina só o que ele estava arrumando para si e a terceira tese é isso só os cristos que somos salvos somente pela graça imerecida ou seja graça que nós não merecemos porque somos pecadores lembra que Paulo escreveu o amor que é com o 5 versículo 8 lembra que escreveu lá é porque Deus próprio se louvou para conosco é que sendo nós ainda pecadores Cristo morreu por nós por isso nós não merecemos a graça de Deus a salvação divina porque nós não deixamos nosso pecado mas ele primeiro morreu e nos salvou e essa graça ela vem por meio do sacrifício de Jesus de Cristo vamos 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 a capítulo 25 é versículo 25 é da escritória a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé do seu sangue para declarar sua justiça para a remissão de pecados que são passados na paciência de Deus então propiciação é um sacrifício propício para apaziguar a ira de Deus no antigo testamento para um homem ele deu seus pecados perdoados ele tinha o seu instituto e aí ele sacrificava animais esse sacrifício de animais para poder ter o seu pecado perdoado era o seu instituto era uma propiciação esse sacrifício propício para apaziguar a ira de Deus quando o seu pecado de Deus então Jesus Cristo ele foi esse sacrifício em 1 João capítulo 2 ele fala assim ele é a propiciação pelos nossos pecados não somente pelos nossos mas poder proteger todo mundo então a salvação ela só vem pela graça de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo não vem por causa de um tijolo não vem por causa de um pinceiro não vem por causa de uma relíquia vendida naquele tempo lá atrás a salvação não vem por causa disso a salvação é pelo sacrifício de Jesus Cristo por causa da graça de Deus e mediante a fé que é a quarta tese que está em sola fim e mediante a fé né é Romanos capítulo 5 versículos 1 e 2 muitos irmãos conhecem de foto essa passagem aí é portanto sendo justificados pela fé temos paz com Deus do nosso do nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes nos recozinhamos na esperança da glória de Deus então irmãos olha só olha só que tudo todas as todas as tese que está no martinho que elas estão aqui eu estou fazendo eles na carta dos romanos estão aqui na carta dos romanos depois de Paulo explicar no capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 que todo mundo está debaixo do pecado ele está explicando agora que por causa da graça de Deus nós somos salvos e nós alcançamos essa graça por meio da fé crendo em Jesus Cristo recebendo ele nossa vida e obedecendo ao seu evangelho portanto sendo justificados pela fé temos paz com Deus não quero estar com Deus tá e por último só lhe deu glória porque que nós somos justificados assim é por causa da graça de Deus não é por causa do nosso peixe em Efésios 2 8 9 o apóstolo Paulo vai dizer é você ser salvo pela graça no meio da fé que o Senhor vem de nós é dor de Deus no meio das obras para que ninguém seja glorioso para que ninguém seja salvo porque tinha muita gente naquele tempo achando querendo alcançar a justificação a salvação por seus próprios méritos você lembra aquela parábola do fariseu que Jesus contou né chegou o fariseu lá no templo ó Deus graças a Deus que eu não sou um bom de mais homens nem que eu não comecei a publicar que eu estava fora não entrou no templo cada vez com esse pecador né é mais do que eu te ajudo duas vezes na semana dou o dinheiro de tudo que eu consumo e ele ficava se gloriando achando que a salvação era o pé que ele estava fazendo mas eu fui publicando lá e estava ali fora no templo ó Deus que Deus é igual de mim pecador então ele reconheceu que ele poderia ser salvo por causa de que ele? por causa da graça de Deus porque Deus era poderoso para justificar em Romanos capítulo 4 o apóstolo Paulo fala que como a parábola ele creia em Deus e por causa de ele ter acreditado em Deus isso foi imputado a ele como justiça ou seja ele foi justificado perante Deus né então ele foi justificado por meio da fé isso tudo é para a glória de Deus Romanos 11 lê eu aí contigo esse trinta para a gente encerar como salvo Romanos 11 é parte do reciclo trinta ok a glória não vai ser com o papado católico não seria com o clero católico ninguém compraria mais a salvação da literança católica mas é por causa da graça de Deus da misericórdia de Deus oferecida a Jesus Cristo e é alcançado por meio da fé nele Romanos 11 isso tudo é porque para a glória de Deus olha só como é que o resumo de Romanos 11 vai terminar vai culminar do jeito que o artigo eu estava perguntando com essa trinta Romanos 11 é parte do versículo trinta porque assim como vós também em tempos passados não crieis em Deus mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles a palavra dos israelitas assim também estes agora não creram para que através da sua misericórdia eles também pudessem alcançar misericórdia porque Deus encerrou a todos na incredulidade para que ele pudesse ter misericórdia sobre todos então é por isso uma grácia somente pela graça de Deus nós somos salvos e aí Paulo vai terminar agora esse só deu glória sua glória somente a Deus vai terminar agora nesses recífilos olha só que lindo ó profundidade das riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus como insondáveis são os seus risos e como inesfrutáveis impenetráveis são os seus caminhos pois quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro ou quem me deu primeiro para que ele seja recompensado porque dele por ele e para ele são todas as coisas a ele seja glória para sempre amém amém irmãos então esse foi o resumo da carta aos romanos e eu quis aproveitar essa ocasião para fazer esse lembrete da reforma protestante que está tudo baseado aqui tudo dentro da carta aos romanos eu espero que esse ensino tenha servido identificado a vida com os irmãos eu peço a Deus que ele dê o crescimento dessa palavra em nossos corações que cada um de nós sejamos também cada um de nós sejamos reformadores do século XXI que cada um de nós que Deus enche a cada um de nós com o Espírito Santo para que a gente volte sempre para que a gente tenha nosso foco sempre nos ensinamentos da palavra de Jesus Cristo para que a gente ame o evangélico de nosso Senhor Jesus Cristo para que a gente ame ao nosso Senhor Jesus Cristo e para que a gente sempre declare glória somente a Deus amém irmãos amém